E os aunitas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa que parece meme, mas não é. É ridículo, é feio, é horrível e é nojento também. Pessoas sendo racistas nas redes sociais e é surpreendente como tem pessoas que tem esse pensamento e principalmente como tem pessoas no Brasil que concordam com esse tipo de pensamento também. Se eu gostei é muito importante, deixe ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do professor, não estamos no laboratório hoje. E é o seguinte, eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre o racismo no God of War. God of War é um jogo de Playstation, né, da Sony. E esse jogo, ele fez a infância de muita gente aí, da década de 2000 até 2010. Saiu pra todos os Playstation, é um jogo principal, né, dos Playstation e agora vai sair um novo God of War, que é o God of War Ragnarok. O God of War, né, ele conta a história do Kratos, que é um personagem que era negro e ele tava na Grécia e aí ele perdeu a família dele e aí as cinzas da família dele foram encrustadas no corpo dele e ele ficou cinza, basicamente, certo? Até aqui, perfeito? E aí o que acontece com o Kratos, né, é que ele começa a querer vingança contra os deuses do Olimpo e ele mata todos os deuses do Olimpo. Só que depois que ele mata os deuses do Olimpo, não tem mais pra onde ir. Então os caras resolveram colocar o Kratos agora pra lutar contra os deuses da mitologia nórdica. E aí agora começou, né, com essa série e a gente já vai pro segundo episódio da série, né. E nesse segundo episódio da série, o Kratos, ele vai encontrar uma mulher, que no caso é a Angroboda, que é a mulher do Loki. E essa mulher do Loki é uma giganta e tal, e ela seria, de certa forma, o par romântico do Atreus, que é o filho do Kratos, tá bom? Então, você tem um personagem da Grécia Antiga, num âmbito viking, onde ele tá lutando contra os deuses vikings, matando os deuses vikings, e o filho dele vai namorar com a mulher do Loki, basicamente, que é uma giganta, e depois disso eles vão pro Egito Antigo, e lá no Egito Antigo ele vai matar os deuses do Egito Antigo também. Então, é mais ou menos essa a temática do God of War, entendeu? Então, é um bagulho meio salada, meio bizarro e coisa do tipo. Só que a comunidade acabou surtando. Por que a comunidade acabou surtando? Acabou surtando por causa dessa imagem que eu vou colocar na tela pra você. Ai, meu Deus, cadê a imagem? Aqui, achei, XD. Ó, aqui, essa imagem aqui. Essa daqui é a mulher do Loki descrita, né, no God of War. Então, no caso, é a Angroboda, que é uma giganta, que eu imagino que não vai ser tão giganta assim, mas ela deve ter como crescer, ou sei lá, alguma coisa assim. Não sei como vai ser, porque não faria sentido ela namorar com um garoto, sendo que, enfim, você entendeu, né? E a comunidade surtou porque eles não aceitam que essa mulher seja negra, porque, segundo eles, ela é nórdica, ela deveria ser branca dos olhos azuis, com cabelo loiro e blá blá blá. Aquele basic, sabe, que as pessoas geralmente ficam reclamando. Pelo que eu entendi da história do jogo, isso faz sentido, porque, de certa forma, ela teria vínculo com os deuses egípcios, de alguma forma, e aí, depois, né, que o Atreus entrasse em relacionamento com ela, ou, sei lá, qual seria o motivo, mas o Kratos iria lutar lá no Egito Antigo, matar os deuses do Egito Antigo também. Então, é mais ou menos esse o gatilho que eles estão utilizando na história do jogo. É bizarro? É bizarro pra caramba. Só o fato de você ter um personagem que lutou contra os deuses da Grécia Antiga pra lutar contra os deuses nórdicos, já é meio bizarro, porque os deuses nórdicos, eles são de mil depois de Cristo, sendo que os deuses da Grécia Antiga são de, sei lá, mil antes de Cristo. Então, a gente tem dois mil anos de história aí, mas o cara simplesmente atravessou um rio lá com um barquinho, e pronto, chegou no outro lugar. Então, tipo, é muito importante entender isso, tá, esses contextos, porque as pessoas estão dizendo que a Angroboda, na verdade, ela era pra ser loira, porque ela é nórdica e tal, e que ela não era negra. Só que a Angroboda, ela é uma giganta, e ela era uma giganta azul, se é que a gente pode chamar-se de uma giganta azul. Porque a questão é, tipo, as cores dos personagens, elas nunca foram descritas na mitologia, sabe? E outra coisa, existem vários mitos em relação aos vikings, e eu já fiz um vídeo sobre isso, e esse vídeo tomou muito dislike, inclusive por causa dessas falas que eu fiz, que é o seguinte, as pessoas acham que os vikings, eles são todos loiros, gigantes, de olhos azuis, barba bonita, mas na verdade não é bem assim. Principalmente quando a gente pensa que os vikings, eles não tinham essa questão racial, de pureza, coisa do tipo que as pessoas colocam hoje em dia. Naquela época era tudo misturado, os vikings, eles iam pra todos os lugares, eles atacavam a África constantemente, eles se misturavam com os africanos constantemente, eles se misturavam com o pessoal da Europa constantemente, o único problema que eles tinham era com a religião mesmo. Então, se você era cristão, você morria instantaneamente, se você fosse de outra religião, tanto faz. E muitas vezes eles eram aceitos, então, tipo, os vikings, eles, por exemplo, pensa só na Normandia, a Normandia é um lugar que fica na França, e os vikings, eles foram lá na Normandia e falaram, pô, que legal, vamos morar aqui, eles acabaram migrando pra lá, e agora você tem, tipo, colônias vikings, colônias vikings entre aspas, mas você teve várias colônias vikings na Normandia que ficaram lá por muito tempo, até o ponto de que eles desenvolveram uma certa etnia, né, tipo, cultura própria, coisa do tipo, depois eles invadiram a Inglaterra, né, então tem um monte de coisa assim, os vikings aí sempre foram migratórios, então você não pode dizer que todos os vikings eram lórios dos olhos azuis, mas por que a gente tem essa visão? Por causa da época de 1700, 1800, onde foram resgatados essas coisas, essas histórias dos vikings, e elas foram contadas muitas vezes sobre o ponto de vista etnocêntrico da Europa, onde os europeus são superiores a todo mundo, aquele ideal colonialista, sei lá, colonialista, que eles são superiores e que eles estão levando pras outras civilizações menos desenvolvidas, né, a civilização, a civilidade, que o objetivo deles na vida é dominar os outros que são menos avançados, entendeu? Então, obviamente, né, você olhava pro europeu e falava, pô, o europeu é branco, então o viking tem que ser branco também, obrigatoriamente, que não é verdade, os vikings eles não eram brancos, tem até um, eu peguei, fiz um vídeo sobre isso, eu coloquei lá uma matéria bem grande, inclusive, falando que os primeiros que moraram nos países nórdicos eram negros, entendeu? Então é importante entender isso, que tipo, não é assim, não sempre foi assim, não sempre foi essa etnia, saca, a etnia branca dos olhos azuis, isso é uma questão que foi colocada na cultura a partir de 1700, quando os europeus começaram com esse pensamento de superioridade, coisa do tipo, então, os próprios vikings, né, eles tinham nas séries, nas outras coisas, aqueles capacetes de chifre que eles não usavam também, eles utilizavam aquilo pra ficar mais vorazes, coisa do tipo, mas, isso era porque eles eram descritos na cultura dessa maneira, porque eles queriam que passassem isso, e, mano, até Jesus, de certa forma, foi mudado dessa forma, né, porque Jesus, originalmente, ele não tinha traços arianos, ele não tinha traços de cabelo loiro, cor de mel e coisa do tipo, entendeu? Então, é importante entender que foram mudadas essas coisas ao longo do tempo, e aí, muita gente vem agora falar que, ah, não, porque a Angra Banda tem que ser loira dos olhos azuis, não, ela não tem que ser loira dos olhos azuis, mas o que me deixou puto mesmo é isso aqui, olha só, pintaram a mulher de branca, que porra é essa, meu irmão? Pra mim, isso aqui já chega num nível de doença, e o pior de tudo, as pessoas comentando no Twitch, né, porque alguém fez esse desenho, e sabe o que o pessoal tava falando? Tava falando assim, ah, agora sim, agora tem alguém que tá digna do atreus, mano, a mulher que é negra não pode ser digna do atreus, né, essa daqui não pode ser digna porque ela é negra, né, agora essa daqui que tá loira dos olhos azuis, nossa, perfeita, essa daqui pode ir, com certeza, meu amigo do céu, tipo, eu achei isso ridículo, até porque, né, a atriz é muito bonita, a Angra Banda ficou muito bonita, ela está muito bonita, ela é linda, essa mulher é muito bonita, ela é baseada numa atriz, Laila de Leon Reyes, que é uma menina de 17 anos, inclusive, pelo que eu soube, e aí os caras vão e pintam ela de branca, como você acha que fica, né, essa menina agora? Essa menina simplesmente, ela, a emprestou, né, o rosto dela, fez, né, gravações, né, pra participar do jogo, e a comunidade tá atacando ela, por causa da cor dela, e o pior de tudo, ainda fizeram uma imagem dela pintada de branca, tipo, como fica essa menina nesse momento, sabe, e aí ela tem que ver comentários, espero que ela não use do Twitter, porque senão ela vai ver vários comentários, mas não, agora sim, ela está digna do Atreus, porque o Atreus não pode ficar com a mulher negra, ele tem que ficar com a mulher branca dos olhos azuis, mano, como que as pessoas podem dizer que isso não é racismo, o que que é isso se não é racismo? Então, não sei, porque isso é racismo pra mim, isso é claramente racismo, a pessoa não aceita que o pior de tudo desse racismo, é que a pessoa quer distorcer a realidade, e pode dar dislike aí, pode falar um monte de coisa, pode chorar, pode se pernear, não tem problema, porque, tipo, mano, eu não consigo, eu não consigo entender esse pensamento, sério, eu não consigo entender esse pensamento, você chorar e reclamar, não vai mudar a realidade, não vai mudar o que os vikings eles foram de verdade, você está idealizando as coisas, e ainda mais idealizando do ponto de vista racista, que não é assim, não era assim que funcionavam as coisas naquela época, você está pegando conceitos da nossa era, jogando lá pra trás, pra desmerecer pessoas que estão vivas agora, isso é, nossa, você é uma pessoa horrível, se você pensa assim, se você desmerece pessoas que estão vivas agora, por causa de um pensamento distorcido, racista do século 17, que distorceu uma cultura que veio lá de trás, de mil, mil e cem, novecentos, depois de Cristo, é complicado, né, mas enfim, claro, enfim, esse foi meu vídeo sobre esse tema, e eu acho engraçado, né, que a galera fica falando, ah não, porque tem que ser 100% certo com a mitologia que os caras escreveram em mil e setecentos, porque tem que ser mesmo, né, o cara lá, né, que é o Kratos, que é o cara cinza, ele conta com o anão azul, aí vai lá e pega a mulher verde, não, não pode ter o negro, não, não pode ter de todas as coisas, menos o negro, porque o negro não, ah, pô, toma no cu, meu irmão.